Um minutinho com Deus Não choreis, não está morta, mas dorme E riam-se dele sabendo que estava morta Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo Levanta-te, menina Seu espírito voltou e ela se levantou E Jesus mandou que lhe dessem de comer E seus pais ficaram maravilhados E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido Amém